Fala galera, beleza? Christian aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Você Vai Tocar Aprenda Violão do Zero ao Avançado. Bom, e no vídeo de hoje eu trago aqui uma música que pra mim foi muito marcante, né? E esse solo, essa introdução aí dessa música, foi uma das músicas que, sabe quando dá aquele start? Falo, nossa eu ouvi isso aí e eu quero tocar violão por conta disso. Essa foi uma dessas músicas que despertou o desejo de eu tocar violão lá na minha infância, com 12, 13 anos. Quando eu ouvi, eu praticamente pirei. Então hoje eu trago aqui pra você a introdução de Stairway to Heaven, da banda Led Zeppelin. É um grande clássico aí, né? E tenho certeza que você deve conhecer essa música, porque ela fez muito sucesso. Legal? Então se liga aí na introdução, que é uma introdução... Ela não é tão simples, né? Ela não é tão fácil, mas se você dá uma malhada aí, se você praticar, sai, tá? Pratica e fica atento aos detalhes, tá? Ela não é tão difícil, os acordes são relativamente fáceis assim, né? Ela tem muitos detalhes, pequenos detalhes, que é legal prestar atenção pra você tá fazendo aí. Legal? Então é o seguinte, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E se você não ativar as notificações, você não será avisado de novos conteúdos aqui do canal. Então ativa as notificações aí, legal? E agora, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E agora, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Quais são os acordes que tem pra essa primeira parte, tá? Vamos separar aqui em duas partes, a primeira parte e a segunda parte, tá legal? Do solo, da introdução aqui, legal? Os acordes que nós teremos, vai ser o Lá menor, que vai ser feito aqui, ó, pestana na quinta casa, e aí o dedo 3 aqui, na sétima casa, na quarta corda, tá? É um Lá menor, tá legal? Depois a gente tem um Dó com sétima maior, que mantém a pestana, olha. E aí o dedo 2 vem aqui na sexta casa, e o dedo 3 vai lá embaixo, na sétima casa, na primeira corda, tá? Esse cara aqui, um Dó com sétima maior e baixo em Sol sustenido. E depois nós temos aqui, um Dó com baixo em Sol. Mantenha a pestana, e o dedo 4 vem aqui na oitava casa. Depois a gente tem um Ré, tá aqui o Ré, né? Só que com baixo em Fá sustenido, aqui, olha. Nessa forma aqui, legal? E depois a gente tem um Fá com sétima maior. E aí os dois últimos acordes aí da primeira parte, que é um Sol com Si. E um Lá menor. Só esses acordes que serão da primeira parte, tá? E se você quiser deixar de ser um iniciante, e tocar, aprender violão de verdade, primeiro link da descrição, dá uma olhada lá em todo o conteúdo que tem no meu curso. Tenho certeza que pode te ajudar. Agora acompanha aí comigo na tablatura, tá? Como é que vai ficar aí os acordes, tá bom? Vamos ver? Bem devagar, ó. Lá menor, daí a gente vem pra cá. Pro Dó com sétima maior, com baixo em Sol. E aí o padrão agora, olha, a gente vai tocar polegar e anelar, tá? Ao mesmo tempo, ó. Dó com baixo em Sol. Aí depois a gente vem pra cá, né? Pro Ré, com baixo em Fá sustenido. Mesmo padrão. E aí agora o Fá. E aí agora fica esse dedilhado diferente, né? Do que tava. A gente vai tocar polegar e anelar, ó. Isso daqui, ó. Tá? Ele tem uma pausinha aqui, olha. Pegou? De novo, olha. Ele tem uma pausinha aqui antes de chegar no zero da primeira corda, tá? Olha. E aí um Sol com Si. Uma única vez. E o Lá menor duas vezes, ó. Só isso. Legal? E aí depois disso a gente vai tocar aqui o Lá solto, ó. E aí a gente vai fazer um slide com o dedo dois, olha. Da segunda casa, na corda... Na quinta corda, né? A corda Lá. Um slide. Na casa dois, até a casa oito, tá? Esse símbolo aí. Entre o dois e entre o oito. Isso é um slide, tá? Então, ó. Zero. Toca o dois uma vez. E faz o slide até o oito, ó. E aí sete. E o Lá solto na segunda parte, lá. E aí começa tudo de novo, tá? Tudo igualzinho, ó. E aí? 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 Legal? Então essa é a primeira parte, tá? Faz bem devagar aí comigo. Volta e vê de novo que sai, tá? Vamos lá para a segunda parte agora. E os acordes da segunda parte, nós teremos aqui, ó. Um Dó. Ré. O Fá com a sétima maior. Lá menor. Nós vamos fazer o Sol da seguinte forma, ó. Com o dedo 3 aqui em cima. E o dedo 4 lá embaixo, ó. Só essas duas cordas aqui que a gente vai tocar. Legal? E aí depois a gente tem um Ré com quarta. Que é só fazer um Ré e colocar o dedo 4 aqui embaixo, ó. Certo? Ô pai, para você baixar esse PDF aqui, é muito simples, tá? E de forma gratuita, é muito fácil. Segundo link aqui da descrição, você entra lá, se inscreve no canal do Telegram e baixa gratuitamente. Simples assim. O PDF dessa aula já está lá. Legal? Então como que vai ficar aqui a segunda parte, tá? Acompanha aí comigo na tablatura, olha. Já vou estar com o Dó montado, ó. Ré. Mesmo padrão lá de cima, olha. Agora a gente vai ter aqui no Lá, olha. A gente vai montar um Lá, só que sem o dedo indicador aqui, tá? Porque a gente vai fazer aqui um Hammer On. Por isso que tem esse Hzinho aí no meio, tá? Vou dar uma martelada aqui, ó. Certo? Toco a corda Lá solta e mais a corda Si juntos. Juntas ao mesmo tempo, tá? A corda Lá solta e a corda Si juntas, tá? Então vou tocar as duas, olha. E dou uma martelada com o dedo indicador lá, o dedo 1, né? Dou uma martelada com o dedo 1 lá da mão esquerda, ó. Simples assim, legal? Continuando, então, olha. Já continuo aqui no 2, ó. E aí começa aqui de novo, ó. Dó. Agora dá uma mudança no padrão aqui, certo? Então a gente tem aqui o Dó. Agora o Sol, do jeito que eu falei. E agora o Ré com quarta. E aí aqui a gente tem um ligado, tá? Que é um pull off no Ré com quarta. Que a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente toca e tira o dedo 4 aqui, ó. São três vezes, olha. Então a primeira. Legal? Continuando aqui, a gente cai no Dó. Segue igual, tá? Olha. Mesma coisa. Três vezes. Opa! Maravilha! Tá aí mais um solo pra sua coleção. Agora é só praticar com muita, muita calma, tá? Lembra que eu falei lá no meio do vídeo, tá? É preciso ter calma, porque esse solo tem muito, mas muito detalhezinhos, tá? Então presta atenção em cada detalhe. Volta o vídeo, vê de novo. Que sai, tá bom? Tem que ter paciência. O grande segredo é paciência, tá? Faz os acordes com calma. Que saem. Tá legal? E lembra de treinar todo dia um pouquinho. Você treinando todo dia um pouquinho, você vai vendo a sua evolução. E você vai tendo exposição ao instrumento. No caso, o violão, todos os dias. E quanto mais exposto você estiver ao instrumento, mais rápido e melhor você vai estar executando as coisas aí no violão. Legal? Os exercícios, as músicas, enfim. Quanto mais você treina, quanto mais acesso você tem, quanto mais exposição, melhor você toca. E se você quiser mais conteúdos de violão, me segue lá no Instagram, porque lá tem conteúdos diários. Isso mesmo, conteúdos diários pra você estar vendo lá sobre violão, do universo do violão. Então, vou deixar aqui embaixo, tá? Arroba você vai tocar. Te espero por lá. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Que toda semana tem vídeo novo aqui pra você evoluir no violão. Maravilha? Fica assim, então. Christian aqui. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!